Num saco de bolinhas de gude, Fernando notou que elas poderiam ser divididas em grupos de 3, ou em grupos de 4, ou em grupos de 5, ou ainda em grupos de 6, sem que houvesse sobras em nenhum desses tipos de divisão. Esse saco pode conter o número de bolinhas igual a... Pode conter, né? O número de bolinhas igual a... Galera, preste atenção. Deixa eu ajeitar aqui. Vamos lá. Se liga. Essa questão está passando a ideia de contagem. Grupo de 3, né? Ó, primeira ideia. A ideia é de contagem. Grupo de 3, 4, 5, ou 6. A ideia é de contagem. E depois ele fala o quê? Sem sobra. Sem sobra. Acabou, ó. Como eu sei que é sem sobra? Sem que houvesse sobras. Então é o MMC, ó. Ué, Renato, como seria com sobra? Calma, vai ter a próxima questão. Vem comigo. Vamos aprender uma coisa. É o que eu sempre falo. Primeiro a gente aprendeu o quê? Engatear, depois andar, pra depois correr. Então é o mesmo processo no ensino. Então vem comigo, ó. 3, 4, 5 e 6. Tirar esse MMC aqui maroto. Vamos lá? Quem vai dividir o 2, 3, 2, 5 e 3, por 2, 3, 1, 5 e 3, por 3, 1, 1, 5 e 1, e por 5, né? 1, 1, 1, 1 e 1. Esse era o meu objetivo. Esse era o meu objetivo. Né? 2, aí ficou 3, 2, 5 e 3, 2, 3, 1, 5, 3, 3, morreu. Então vamos lá. Vamos achar o MMC. 5. 5 vezes 3, 15, 30, 60. Então, esse saco pode conter 60 bolinhas. Tá? 60 bolinhas ele pode conter. Mas, deixa eu falar um negócio pra você. Nesse tipo de questão, você vai ter que olhar pra opção, porque às vezes tem um múltiplo dele. Tá? E como você faz pra achar os múltiplos de um número? Nesse caso, ele pode conter. Tanto que ele deixa assim, pode conter. Porque na resposta pode ter 60 ou qualquer múltiplo de 60. Como é que eu faço pra achar os múltiplos, tá? De um número. Só pra recapitular aqui. Lembrando, lá naquele curso de matemática básica gratuita, que é óbvio que no da PM São Paulo, a gente tem lá o passo a passo. Tem o nosso módulo de matemática básica dos alunos, que é diferente desse. E aí a gente ensina passo a passo. Mas isso aqui também é muito bom. Então, se tu não é aluno ainda, se tu não faz parte do grupo dos 5%, pode assistir esse e vai te ajudar. Tá? Vamos lá. É múltiplos de 60. Como é que eu faço pra achar os múltiplos de 60? Isso vale pra qualquer número, tá bom? Você vai pegando o número que tu quer, que no caso é o 60, e vai multiplicando pelos números inteiros. 2, 3, 4, e assim tu vai achar. 60 vezes 2, 120. Aí vamos por 3. 60 vezes 3, 180. Tá? 60 vezes 4, 240. E assim por diante. Sempre que tu pensar no número, vai ter outro. 60 vezes 5. Aí no caso dessa questão, o que você faria? Se tivesse 60, na letra A seria a resposta. Se não tivesse, tu ia achando os múltiplos. Beleza? Aí depende da questão na hora tu ver. Tá bom? Tá bom? Obrigado.